O bem que eu quero, eu não faço O que faço, eu não quero não Me preparei com meu pecado Contra a mão da sua perfeição E grito Quem me livrará de mim Desse corpo de condenação Se o bem que eu quero, eu não faço O que faço, eu não quero não Se tu peças a condenação De graça deu um recado E seu verbo se pescou Perfeitamente conjugado Se entregou Quem me explica tanto amor assim Teu caralho agora é a tua condenação Pagou por todos os meus pecados E amor O que eu quero, eu não faço Se viva porque ele morreu Prova da justiça do amor de Deus Se canta que ressuscitou Até a própria morte Venceu o Senhor Pelo preço Pelo preço que pagou por mim Eu sei Que minha vida só O sangue me faz resistir Eu te espero 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 Eu te espero